Temperaturas mais amenas e dias mais floridos. A primavera 2022 começa hoje exatamente às 22 horas e 4 minutos e vai deixar a paisagem mais bonita. Este ano a meteorologia indica chuvas de outubro a dezembro acima da média em grande parte das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. E abaixo da média na região sul, que poderá ter rajadas de vento e chuvas de granizo em decorrência dos impactos do fenômeno Laninha. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva que cairá principalmente em outubro no centro do país será importante para elevar o nível dos reservatórios e contribuir para o plantio de soja, milho e algodão. A estação das flores, como é conhecida a primavera, termina em 21 de dezembro.